Está à procura de cristais e bênçãos pra dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nube Games Fundo, hoje trazendo pra vocês um vídeo diferente. Times de cada personagem aqui do Guest Impact. Quando eu falo time, é time de futebol. Aí você vai falar, pô rei, como assim futebol? Mas irmão, isso aqui é um vídeo de entretenimento. Isso é um vídeo pra ser engraçado, então vai ter muita zoeira, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Bom, esse aqui, o Al Raitan, obviamente, seria palmeirense. Por quê? Porque a gente sabe que o Palmeiras pode até ganhar títulos, mas nunca vai deixar de ser piada. Assim como o Al Raitan é. É um personagem bom, porém, por muitos, é considerado piada. E a gente sabe que a maior piada do Palmeiras é não ter mundial, certo? E a Yau? Bom, vamos ver. E a Yau? E a Yau, cara... Eu não consigo, assim, pensar em um time pra ela, né? Porque geralmente mulher não é muito fã de futebol. Mas como o vídeo, o tema do vídeo é personagens de cada time, vamos ver aqui. A Yau tem cara de ser... Cara, eu acho que ela tem cara de atleticana, mano. Sabe? A atleticana que não liga muito pra futebol. Quando eu falo atleticana, eu tô falando atlético paranaense, né? Não liga muito pra futebol, tá ali só pra torcer, porque tem alguém da família que torce. Enfim, só pra apoiar. Bom, o Skaramouche é debochado, né? Então eu acho que o Skaramouche tem cara... Ele é debochado, mano. Assim, flamenguista é debochado pra caralho, mas ele não tem cara de ser flamenguista. Nem corintiano também. Ah, mano, o Skaramouche tem cara de gremista. Gremista ou... Pô, quem torce muito é o quê, mano? Eu esqueci. Enfim, eu acho que ele tem cara de Grêmio ou tem cara de Inter, mano. Que a gente sabe que a galera lá do Sul é mais fria, não é tão simpática, né? E o Skaramouche não é simpático. Então eu acho que ele seria algum torcedor ali do Sul. Grêmio ou Inter, ele seria o time dele. Farozan. Cara, Farozan é marrenta, então ela seria tricolor. Quem mora no Rio de Janeiro sabe que quem torce pro Fluminense geralmente é dar uma de marrento. Principalmente mulher, né? Que tem um jeito chatinho de ser. Eu acho que ela seria tricolor. Laila. Cara, a Laila... Pô, a Laila não tem... Pô, mano. A Laila não... Pô, só dorme a coitada. Não consegue ver time nenhum. Cara, vamos falar um time... Vamos falar, então, de um time sem expressão? Vamos falar de um time da Série B, vai. Pô, sei lá. Ela torce pra Ponte Preta. Enfim, não tem muita relevância, né? Enfim. Na Rida. Na Rida é uma personagem bem animada. Na Rida... Porra, mano. Não tem como falar... Não vou botar ela só por causa da cor, né? Porque toda cor verde e branca vocês vão falar Palmeiras. Mas aí, porra, tem uma... Aqui, ó. Branca também. Porra, tem uma porrada de boneco que tem cabelo branco. Então, não vou botar pela cor, não. Na Rida. Na Rida tem cara... Ahn... Uds, mano. Mostra a torcedora do Cruzeiro, mano. Acho que tem cara de torcedora do Cruzeiro. Milou. 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 Milou tem cara de... Porra, mano. A Milou é flamenguista. Por quê? Porque ela faz o Vapo. E a gente sabe que quem faz o Vapo é o Gerson do Flamengo. E a gente sabe também que o Vapo é o Flamengo. Então, a Milou é o Vapo, tá? A Milou é o Mengão. Sino. Cara, Sino... Sino... Sino é Marrento. Cara, o Sino é o famoso vascaíno, tá? O Sino é vascaíno. Por quê? Porque só tem marra. Ninguém respeita. É igual no jogo. Tem marra, mas ninguém respeita ele no jogo. Então, sim. Ele é vascaíno. Ahn... Kandassi. Kandassi... Kandassi tem cara de Santista, mano. Santista. Dori. Não fica perguntando os motivos, não. Porque eu não vou ter motivo pra todo personagem, não, mano. Pera aí. Dori. Dori a gente sabe que é mercenária. E o time que é mais mercenária no futebol... Pô, não vou... Dori não tem cara... Assim. Vai. Dori é flamenguista. Vai. Por quê que é flamenguista? Porque a gente sabe que, porra... Flamenguista passa a perna nos outros, né? Sabe que flamenguista é malandro. E a Dori é. Enfim. Tignari. Cara, Tignari. Tignari, mano. Tignari. Tricolou, vai. Tricolou. Fluminense. Não. Calma aí. Tricolou, não. É, Tricolou. Quem é São Paulino é Tricolou também. Vai. São Paulino, pai. Enfim. Colei. 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 Puts, mano. Colei, mano. Pode ter em casa de Botafogo. Ninguém respeita, mas tá lá. Reisou. Reisou, mano. O reisou. O reisou, mano. Fixi. O... Putz. Acho que o reisou seria Atlético Mineiro, mano. Kuk. Kuk, Kuk, Kuk. Kuk é sensata, né? Ah, Kuk, ela é sensata. Kuk. Kuk. Putz, mano. Kuk. Kuk é difícil, hein? Não consigo imaginar um time pra ela. Kuk. Kuk seria... Kukuk seria Curitiba. Yelan, corintiana, maloqueira e mercenária, obviamente. Yelan, corintiana. Ayato. Ayato é um personagem de classe, né? Qual o time de... Assim... Ayato, ele é classudo, né? Qual o time seria classe, mano? A gente sabe que Corinthians e Flamengo é time de malandro, né? E antes que vocês falem, eu sou flamenguista. Ayato. Ayato não tem cara de Flamengo nem de Corinthians. Ele tem cara de time fresco. Time fresco. Geralmente, time fresco é São Paulo e Fluminense, né? Mas... Vamos botar pra ele? Ah, mano. Internacional, vai. Internacional. Iamico. Iamico, ele é da zoeira e ele é séria, né? Ayamico, mano. Ayamico... Cara, Iamico é difícil, mano. Iamico é bonita, então ela é torcedora do Sul. Vai. Grêmio ou Inter, vai. Serre. Serre é torcedora do Sul também. Inter ou Grêmio. Yudin. Porra, Yudin é botafoguense, que é só sofre. Ito. Ah, rapaz. O Ito é mengão, pô. O Ito é mengão, pô. Tá maluco? Ah lá. Ito é mengão, pô. Gorou. Gorou é tricolor, né? Toma. Toma, toma. Toma. Rapaz, o Toma, mano. Toma. Puts, mano. Toma é difícil. Não vou pela cor, né, mano? Se for pela cor, preto e vermelho sempre vai ser Flamengo. Toma. Toma. Caralho, essa vai ser braba. Toma. Seria. Porra, ele tem cara de que, mano? Toma, cara. Toma faz tudo. Caralho, não consigo achar um pro Toma, mano. Não vem na cabeça nada. Toma, Toma seria torcedor do Real Madrid. Time europeu, vai. Kokome. Kokome? Kokome seria Vasco, rebaixada. Raiden. Cara, a Raiden. A Raiden seria... Flamengo nem Palmeiras, nem Corinthians, também. Raiden seria tricolor, mano. É porque é mulher, porque assim, a Raiden é antipática. Geralmente quem torce pro Fluminense é antipática pra caralho. Então, Raiden, Sarah, tricolor, vai. Eloy, não. E o Emia? E o Emia é bem simpática. E o Emia teria que ser time do povão, né? Então, acho que o time do povão... Eu não vou falar Flamengo, né? Porque eu já falei Flamengo pra caralho. Mas aí, o Emia, mano... Cara, eu acho que é Flamengo por quê? Porque é festa na favela. Na favela tem fogos, né? Então, sim. Flamengo. Saiu? Porra, saiu o mesmo time da Laila. Ayaka. Ayaka Fluminense também. Cazuha. Ah, mano. Qual o time... Porra, eu ia falar qual o time que aperta mais. Corinthians, vai. Corinthiansano. São Paulo é cracudo. Enfim, vambora. Eula. Eula, Eula. Eula é nojentinha. Mas não é tricolor, não. Vascaína. Porque tem algumas Vascaína que são chatas pra caralho. Enfim, Eula. Eula é Vascaína. Yanfei. Uts, mano. Yanfei. Yanfei é Inter. Rosária. Rosária, poucas ideias. Acho que tem cara de Vascaína também. Rutal. Rutal é flamenguista porque, porra, a gente sabe, né? É zoeira, pai. Ela pode zoar todo mundo e ninguém tira onda com ela. É igual o Mengão. O Mengão é o melhor. Xiao. O Xiao. Xiao, 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 Xiao. O Xiao, mano. Porra, Xiao tem cara de palmeirense, mano. Não sei se é por causa das cores, mas não tô relevando cores aqui no vídeo. Não sei, tem cara de palmeiras, mano. Tem cara de palmeiras. Tem título, mas tem a fraqueza que é o Mundial. Ganil. Ganil, ganil. É, mano. O Xiao seria o Palmeiras sim, por causa do karma dele, né? O karma é o que o Palmeiras nunca vai ganhar a Mundial. E o karma dele é que ele nunca vai perder a Maldição. Enfim, é Palmeiras mesmo. Ganil. Ganil, ganil, cara. Ganil seria a torcedora do Grêmio. Albedo também é do Sul. Frio, né? Zong Li. Zong Li é seu pai de todos, né? Não. Zong Li seria Real Madrid. Xinian. Xinian, mano. Xinian, 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 Xinian. Grêmista. Xildão. Xildão Inter. Jona. Jona, 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 Jona. Jona é chatinha, né? Seria Vascaína. Kli. Kli, Mengão. Vente. Vente seria Grêmio Inter. Que é Tiofri. Kiking. Kiking também é chatinha. Mandona seria Tricolor. Mona. Mona seria Botafogo. Nunca tem dinheiro, não contrata ninguém. Enfim, Kiki. Kiki. Kiki é mais time pra agradar a família, né? Diluc. Diluc, mano. Diluc, torcedor da Juventus. Não sei porquê. Din Loeira do Sul, né? Então torce pro Grêmio, pro Inter, pro Curitiba. Ou Paraná. Sucrose. Sucrose, Sucrose, Curitiba. Xongas. Xongas. Todo personagem frio assim, eu vou botar pro time do Sul. Noelle. Noelle. Putz, mano. Noelle fodeu. Noelle, Noelle, Noelle. Noelle seria Atlético Mineiro. Bennett. Bennett desastrado. Botafogo, com certeza. Ficha. Ficha, se acha muito, seria Tricolor. Niguang. Niguang. Niguang seria Mengão. Sabe o que que é. Chiquinho. Chiquinho seria Inter ou Grêmio ou... Tricolor, né? Tricolor, Tiofri. Beidou. Beidou, cara. Beidou, Beidou. Beidou seria Palmeiras. Xing Ling. Flamenguista. Por quê? Toda flamenguista que eu conheço come pra caralho. Enfim. Reizo. Reizo seria um mendigo. Botafogo. Bárbara. Bárbara... Bárbara seria torcedora do Fortaleza. Que Fortaleza tem aquelas moleques que ficam dançando durante o jogo. Enfim. Lissa. Lissa, Lissa, Lissa. Lissa é a cavala da favela. Então é Flamengo. Caia. Caia seria Tricolor. E Amber seria Botafogo. Porque ninguém respeita. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!